O que é isso? Estou com foco na palavra de Deus Determinado as promessas de Deus Estou de contra a corrente, sociedade decadente Estou na luta, correndo atrás do meu Estou com foco na palavra de Deus Determinado as promessas de Deus Estou de contra a corrente, sociedade decadente Estou na luta, correndo atrás do meu Mantenho meu foco, estou bem focado Deus sabe o quanto eu tô determinado Mas tomo cuidado, o bagulho tá embaçado Que nem urubu em carniça te deixa desviolado Parada é séria a responsabilidade Não me perco em mentiras, nem me empolo na verdade Muitos por ter o foco errado São iludidos, induzidos a consumir o produto Do inimigo que conhece suas necessidades Mas te esconde da verdade Manuseia tudo por baixo Secreta a sociedade Que planeja todo momento te destruir Criar uma nova ordem mundial te destruir Envolvido em governo Movimentando bilhões em dinheiro Donos da mídia que influencia o mundo inteiro Conspiração, bávara O ocutismo estampado bem no meu da sua cara Até o rap anda envolvido na conspiração Deu pra perceber no simples aperto de mão Satanismo, luciferanismo, iluminati Já matei sua charada Pro cheque mate Olho que tudo vê grande arquiteto de Araque Jesus Cristo já pisou na sua cabeça Sente o baque Não vou bater cabeça Eu tô determinado A verdade me libertou e eu não ando disfarçado Estou com foco na palavra de Deus Determinado as promessas de Deus Estou de contra a corrente Sociedade decadente Estou na luta correndo atrás do meu Estou com foco na palavra de Deus Determinado as promessas de Deus Estou de contra a corrente Sociedade decadente Estou na luta correndo atrás do meu Através do meu som Atinjo calamidades Quebrando os bilhões que te prendem Na maldade meu A senão letal Eu sou profeta da verdade Então minha tendência é pronunciar A verdade terremoto no Haiti Sinistro devastador Ainda tem muita organização Que com isso lucrou Desfazendo o povo pobre e negro Aproveitando da desgraça Pra ganhar dinheiro O racismo continua na cara dura Se segura Senão você perde sua postura Desse jeito a vida é desenhar Sem borracha Deus vai fumegar e os falsos vão virar fumaça A desgraça te massaga Dilacera sua carne Mas mantenha sua fé Caminhando com coragem Pronunciar o nome de Jesus É ofensivo Casamento Rei maluco É aplaudido A figura de um pai Escaça dentro de casa Depois reclama que o seu filho Rouba e mata Alguma coisa está fora da ordem O consumismo te consome Te deixa passando fome E eu vou na contramão disso tudo Acelerando o maluco Pisando fundo Não vou bater cabeça Eu tô focado Deus sabe o quanto Eu tô determinado Estou com foco na palavra de Deus Determinado as promessas de Deus Estou de contra a corrente Sociedade decadente Estou na luta correndo atrás do meu Estou com foco na palavra de Deus Determinado as promessas de Deus Estou de contra a corrente Sociedade decadente Estou na luta correndo atrás do meu Estou com foco na equipe 3P A4MC Frega noche Estou com foco na equipe